Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo aqui um vídeo bem diferente para vocês, atendendo a pedidos, principalmente do nosso queridíssimo amigo Tiago Murano. Conheço o Tiago Murano? Tiago Murano. Tiago Murano é o nosso editor-chefe aqui de vídeos, imagens e cenografias. Então ele nos pediu um vídeo bem inusitado. Qual é esse vídeo, Marcos Correia? É um vídeo, inclusive, que é uma pergunta que eu recebo bastante, tipo assim, esse imóvel está no fundo imobiliário? Como é que eu sei se esse imóvel está no fundo imobiliário? Então hoje a gente trouxe aqui um vídeo para você, para você ser dono, caso você queira, do Shopping Cidade Jardim. É uma pergunta invertida, não é? O que está no fundo, é do shopping para o fundo. A gente vai ver o imóvel e depois ver qual é o fundo que é dono desse imóvel. Então o Shopping Cidade Jardim é um shopping em São Paulo, então é um dos shoppings mais luxuosos de São Paulo. Do Brasil. Então, por exemplo, marcas que talvez você conheça, que são sinônimos de luxo e coisa cara, Dior, Cartier, Hermes, Prada, Louis Vuitton, Gucci, então todas essas marcas são marcas que você encontra no Cidade Jardim. Então é realmente um shopping classeado. É, e restaurantes também, um paisagismo interno muito diferenciado, enfim, faz parte de um complexo corporativo e residencial. É um shopping que você tem em outros serviços também, tem um cinema que também é um dos cinemas mais bem equipados daqui de São Paulo, tem spa, então assim, é o tipo de shopping realmente classe A mais luxo. O cinema é bem diferenciado, inclusive, né? Tem, parece que tem garçom que leva... Tem, aqui tem atendimento dentro do cinema também, né? É, exatamente. É, bem interessante. É bem bonito, você é mencionado a questão de... O paisagismo, né? O paisagismo, é. Porque dentro dele é aberto, né? Tem tipo um vão central e tem várias plantas caindo, assim, meio como se fosse uma cachoeira de plantas. E é curioso, né? Esse shopping, você anda por ele e às vezes ele dá uma sensação de vazio, mas é um shopping que vende, o ticket é muito alto e ele é tão luxuoso que há muitas pessoas que consomem nesse shopping que não vão diretamente ao shopping, né? Você tem já um atendimento personalizado em casa. Então, eles têm lá uma estrutura de atendimento individualizado, né? É, é mais uma questão de você ganhar realmente não na quantidade, mas sim ali no valor da... No ticket realmente da restaurante, dos lobes em si. E qual é o fundo imobiliário dono de 16,99% desse ativo? Esse fundo se chama XPML. Esse é o fundo que já no portfólio dele tem shoppings mais... De classe mais alta, de qualidade maior. E o XPML tem o shopping Cidade Jardim, quase 17%. Então, se você tiver aí uma cota do XPML, você já tem o seu pedacinho ali do Cidade Jardim e vários outros shoppings também no portfólio. É isso, não poderia concluir diferente. Não é recomendação de compra e venda desse fundo, não é recomendação do shopping propriamente dito, né? É só uma forma para mostrar para vocês que dá para fazer a engenharia reversa. Dá para você estudar o ativo para que a partir desse estudo você então veja qual é o fundo imobiliário que poderia ou não ter o ativo dentro do seu portfólio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!